Eu sou o Hélio, tenho oito anos, gosto de brincar, de correr, de pega-pega, de esconde-esconde, de bicicleta. Gosto de brincar no campo com meus amigos. Eu gosto de brincar um pouco na areia, na areia macia. A gente faz um monte de coisa com ela. É, brincar fora de casa. Além de garantir a diversão da criançada, essa prática também pode garantir mais saúde e prevenir doenças como o raquitismo. O raquitismo é uma doença que ocorre em ossos que estão em crescimento. Então, principalmente em criança até os dois anos de idade. E ocorre por falta da mineralização do osso. Ou seja, o cálcio não consegue ir para o osso adequadamente. Então, o osso fica fraquinho, digamos assim. Os sinais do raquitismo podem ser vistos em ossos com crescimento desordenado ou em ossos que se quebram com mais facilidade. Uma criança raquitica, ela pode ter vários sinais, né? Um deles é quando as juntas começam a largar. Aqui, a junção entre a costela e esse ossinho que a gente tem no meio externo, começa a formar vários botõezinhos. Os ossos começam a crescer, né? E tem mais risco de fratura. A gente sabe que o raquitismo ocorre principalmente por falta da vitamina D. Nem sempre por falta do cálcio, né? E onde a gente tem a vitamina D? A gente tem dos alimentos, sim. Dos vegetais. Seja dos alimentos de origem animal. Mas, principalmente, a gente consegue a vitamina D pelo sol. Então, a principal causa do raquitismo é a falta da vitamina D. Então, a melhor prevenção para o raquitismo é tomar sol. Pelo menos 20 minutos por dia. Eu desco com eles todos os dias para brincar pelo menos meia hora para tomar o banho de sol, né? Porque o sol é muito fundamental. O crescimento da criança para a saúde, para crescer forte e saudável. Eles podem correr, brincar, respirar puro. Melhor brincar no sol, no gramado, respirando ar puro. Do que ficar dentro de casa, né? Minha mãe me traz todo dia aqui no campo para eu brincar de bola com meus amigos, com meu irmãozinho. E também eu brinco com minha mãe, no vôlei, no futebol. Eu acho legal tomar banho de sol, correr, tomar banho de mangueira. Tomar banho de mangueira com meu irmãozinho. Eu gosto de correr, eu gosto de brincar com o pai, eu gosto de brincar no banhozinho, porque é muito legal. Eu gosto de brincar no ar puro, porque eu posso tomar banho de sol, brincar com meus amigos, e brincar com meu irmãozinho, cuidar dele, brincar com minha mãe, com meu pai. E eu fico feliz por brincar aqui embaixo. Música 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 Música